Você quer saber como surgiu a cidade de Barbalha? Pois fica no vídeo que hoje eu irei contar pra vocês. Opa, tudo bem com vocês? Me chamo Ítalo David e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Checking Caridi. Hoje iremos contar como surgiu Barbalha. Barbalha que hoje é um centro econômico da região metropolitana do Caridi, juntamente com o Juazeiro e o Crato. E tudo começou com as terras localizadas às margens do Riacho Salamanca, que eram habitadas pelos índios caribis, antes da chegada das entradas no interior do Nordeste Brasileiro no século XVII. Os integrantes das entradas, que eram militares, religiosos, tiveram contato com os nativos, os índios caribis, catequizavam eles e os agrupavam em aldeamentos ou missões. Este contato entre os exploradores e os nativos dos índios caribis repercutiu profundamente na cultura da cidade de Barbalha, como entes do imaginário popular que eles creem nisso até hoje, como Pai da Mata, Rasga Mortalha, Almas do Outro Mundo, Globisomem, O Diabo, entre outros personagens. O resultado desse contato com os exploradores e os nativos desencadearam notícias que a região encontrava-se ouro, do mesmo jeito de Missão Velha. E aí, famílias portuguesas em busca de riquezas de ouro vieram para essa região à procura de ouro que não existia. E aí, teve seus primeiros moradores nessas missões, nessas aldeias. O futuro seria Barbalha. A busca por metais preciosos às margens do Rio Salgado trouxe para a região do Cariri a colonização e, em seguida, a Sesmaria, que a gente já explicou também na história do crato, o que permitiu o surgimento de vilarejos e vilas. Deste contexto, surge Barbalha, que cresce ao redor da Capela de Santo Antônio, fundada nas terras de Francisco Magalhões Barreto e Sá, que era parente de Mendes Sá, o terceiro governador-geral do Brasil. E aí, de Francisco Magalhões, surgiram a família Sá Barreto, onde já teve vários políticos com esse sobrenome, prefeito do Barbalha, que é o Jajemir Sampaio, e surgiram famílias e famílias na região de Barbalha, entre outros, com deputados no Pernambuco, eu não vou citar porque são muitos e também não é importante para o vídeo. A cidade participou de momentos importantes da história nacional, como a Confederação do Equador, a Revolução Pernambucana de 1817 e a Guerra da Independência entre o Brasil e o Maranhão. A Confederação do Equador e a Revolução do Pernambuco de 1817, a gente fala na história do crato, e é praticamente a mesma coisa que a participação do crato e de Bárbara de Alencar, então está tudo ligado. A cidade, localizada na Chapada da Araripe, servia como verdadeiro oásis na paisagem árida do Nordeste, e isso atraiu engenhocas de rapadura para se instalarem na cidade. Essas engenhocas de rapadura foi a base da economia nos primeiros séculos da cidade. No século XIX, assumiu alguns empreendimentos comerciais, e no século XX, assumiu a sua vocação no setor de serviços. E aí a gente acaba a primeira parte da história de Barbalha, um vídeo curto para que vocês não se cansem por um vídeo longo. Então a gente vai dividir em partes. Essa é a história de Barbalha parte 1. Então espere os próximos capítulos. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e compartilha com todos, para que todos possam se inscrever e conhecer melhor a região do Cariri. E aí, segue nas minhas redes sociais, Italo David Pedrosa, Pedro Vitor E.B., que vai estar aparecendo aqui na tela. Me segue, eu posto várias coisas sobre o Cariri. Estou fazendo a disputa dos melhores cantores do Cariri, então é bem interessante. Me segue lá, Italo David Pedrosa. Tá? Valeu! Tchau! Tchau!